Música Fala galera do nosso canal SelvagemMJJ Posição de hoje aí, posição que a gente está treinando no nosso horário do Corujão 22 horas, terças e quintas Espero que vocês gostem Os Música Música Bem galera, estou com o ataque do homoplata aqui já encaixado O braço está travado, segurando aqui na calça ou na faixa Vou colocar meu gancho embaixo da axila Me posiciono de lado com a mão no chão Vou esticando Conseguiu a finalização Bem galera, essa posição aí, uma variação simples Mas que traz grande eficiência Espero que vocês gostem, coloquem em prática Os Tchau Tchau Tchau